Palavra ao deputado estadual João Vítor Xavier. Presidente, apenas para explicar e contextualizar aos colegas como foi construído. Permaneço como se encontram, aprovado. Requerimento também de outro deputado, sargento Rodrigues, requer retirada de pauta do PL 787-2019. Em votação, requerimento. A senhora deputada, os senhores deputados com a prova, permaneço como se encontram, aprovado. Requerimento sobre a mesa. Autoria, deputado sargento Rodrigues, requer, seja apreciado, em último lugar, o PLC 28-2019. Em votação, a senhora deputada e os senhores deputados, que eu aprovo, permaneço como se encontram, aprovados os requerimentos. Isso é na última fase. Essa aqui é só inversão de pauta. Eu só vou ler aqui, eu só vou ler a emenda. Acho que sim, não tem problema, não. A emenda é a conclusão. É que a emenda do sábado, é que a emenda do sábado está aí, na terceira fase? A emenda do sábado, na terceira fase, está aí? Está. Está aí, sim. Está aí. Isso. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Oficio do desembargador José Geraldo Saldanha da Fonseca, Corregedor-Geral de Justiça, em resposta ao requerimento. 2.832 de 2019, publicado no DL de 13 de 11 de 2019. A presidência se acusou a implementar as seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto de lei 3.611 de 2016, 5.035 e 5.076 de 2018, no segundo turno, e 4.444 de 2019, no primeiro turno, a deputada Beatriz Serqueira. Projeto de lei 1.014 e 1.089 de 2019, no segundo turno, deputado João Magalhães. Projeto de lei 1.225 de 2019, no segundo turno, deputado Roberto Andrade. Projeto de lei 3.922 e 3.932 de 2019, no segundo turno, deputado Oswaldo Lopes. e Projeto de lei 4.167 de 2017, 140 e 787 de 2019, no segundo turno, deputado Sargento Rodrigues. Projeto de lei 3.611, no segundo turno, proíbe o emprego ou empenho das polícias militares e civis... Desculpe, houve um erro aqui. Não? Primeiro lugar. Projeto de lei 1.014 e 2.019, segundo turno, altera a lei 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais. Você colocou aqui, ó. Ah, foi sem querer, desculpa. É isso que é. Vamos reiniciar que houve um erro na pauta. Projeto de lei 1.204 e 2.019, segundo turno, altera a lei 22.415, de 16 de dezembro de 2016, que fixa os efetivos da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais para o período de 2017 a 2019 e da outras providências. Autor, o governador Romeu Zema Neto, relator, deputado Sr. Rodrigues, a quem conceda a palavra para proferir o parecer. Sim, presidente. Parecer para o segundo turno do projeto de lei 1.204 de 2019. De autoridade do governador do Estado, o projeto de lei em análise altera a lei 22.415, de 16 de dezembro de 2016, que fixa os efetivos da Polícia Militar de Minas Gerais e do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais para o período de 2017 a 2019 e da outras providências. A proposição foi aprovada em primeiro turno na forma original e retorna agora a este órgão colegiado a fim de receber o parecer do segundo turno conforme dispõe o artigo 189 combinado com o artigo 102, inciso certo, do regimento interno. Conclusão. Faço o exporso opinão pela aprovação do projeto de lei 1.204 de 2019 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Altera a lei 22.415, de 16 de dezembro de 2016, fixa os efetivos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais para o período de 2017 a 2019. Artigo 1º e o caput do artigo 4º da lei 22.415, de 2016, passo a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º e o efetivo das instituições militares estaduais fica fixado em, inciso 1º, 51.669 militares pertencentes à Polícia Militar de Minas Gerais distribuídos nos cargos de oficiais e praças conforme os quadros constantes do anexo 1 desta lei. Artigo 2º, 7.999 militares pertencentes ao Corpo de Bombeiros Militares distribuídos nos cargos de oficiais e praças conforme os quadros constantes do anexo 2 desta lei. Artigo 4º, o efetivo dos postos de graduação previsto nos anexos desta lei poderá ser aumentado ou diminuído até 50% por regulamento para atender as necessidades de segurança pública ou de defesa social respeitados e livres fixados no artigo 1º. Artigo 2º, os anexos 1 e 2 da lei 22.415, de 2016, passam a vigorar, respectivamente, na forma dos anexos 1 e 2 desta lei. Artigo 3º, a emenda da Lei nº 22.415, de 2016, passa a vigorar com a seguinte redação fixa os efetivos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militares e da USP Providência. Artigo 4º, o artigo 94 da Lei nº 14.310, de 19 de junho de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 94, decorridos cinco anos de efetivo exercício a contar da data da última publicação da transgressão, o militar sem nenhuma outra punição terá suas penas disciplinares canceladas automaticamente e caso possua conceito B com pontuação negativa ou conceito C, terá sua respectiva pontuação negativa cancelada automaticamente, sendo reclassificado no conceito B com zero ponto. Parágrafo 1º, caso o militar possua conceito B com pontuação positiva, a sua pontuação será mantida e este receberá a cada ano sem punição dez pontos positivos até atingir o conceito A, nos termos do parágrafo 2º do artigo 5º. Parágrafo 2º, as punições canceladas serão suprimidas no registro de alterações do militar, proibida qualquer referência a elas a partir do ato de cancelamento. Parágrafo 3º, após dois anos de sua transferência para inatividade, o militar classificado no conceito C será automaticamente reclassificado no conceito B com zero ponto. Esta lei entre vigor na data de sua publicação. sala das comissões 3 de dezembro de 2019. Este é o parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não há ninguém que discutir, cessa discussão e votação. A senhora deputada, os senhores deputados, que eu aprovo, permaneça como se encontra. Aprovado. Projeto de lei 3.611, 2016, em segundo turno, proíbe o emprego ou empenho das polícias militares e civis, bombeiros militares, agentes penitenciários e sócio-educativas, quando gestantes e lactantes em atividades operacionais e trabalham em locais insálubres no âmbito do Estado. Autor, deputado, senhora Rodrigues. Relator, deputada Beatriz Serqueira, que conceda a palavra para proferir o parecer. De autoria do deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei 3.611, 2016, proíbe o emprego ou empenho dos policiais militares e civis, bombeiros militares, agentes penitenciários e sócio-educativas, quando gestantes e lactantes em atividades operacionais e trabalham em locais insálubres no âmbito do Estado. Aprovado no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela comissão, o projeto retorna agora a esta comissão para aparecer para o segundo turno nos termos do artigo 102, inciso 15, combinado com o artigo 189 do regimento interno. Em face do exposto, somos pela aprovação em segundo turno do projeto de lei 3.611, 2016, na forma do substitutivo número 1 da comissão de defesa dos direitos da mulher, com a emenda número 1 a seguir apresentada. Substitui-se no parágrafo 3º do substitutivo número 1 a expressão crime pela expressão ato. É o parecer, presidente. Obrigado, deputada. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, incesta a discussão, em votação. A senhora deputada, senhores deputados que eu aprovam, permaneço como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 4.160, em segundo turno, autoriza o Poder Executivo a reverter à Prefeitura Municipal de passatempo o imóvel que especifica. Autora, deputada Ione Pinheiro, relator, deputado, sargento Rodrigues, a quem conceda a palavra para proferir o parecer. Sim, presidente. Antes, porém, queria agradecer aos colegas deputados da Beatriz Serqueira pelo acolhimento, já novamente em segundo turno, do projeto de lei, que trata da destinação em escala de trabalho das mulheres que compõem os quadros da Segurança Pública, da Polícia Militar, da Polícia Civil, dos bombeiros, dos agentes da Polícia Penal, hoje chamada Polícia Penal, após aprovação da PEC no Congresso, e das mulheres que compõem os agentes sócio-educativos, para que não sejam escaladas em locais insalubres quando no período de gestação e lactação. Matéria muito importante, que foi acolhida pela Luz, colega deputada, eu quero aqui registrar o agradecimento. Parecer para o segundo turno do projeto de lei 4.160 de 2017, de autoria do deputado Ione Pinheiro, o projeto de lei epígrafo autoriza o Poder Executivo a reverter a Prefeitura Municipal de Passatempo e o imóvel que especifica. Aprovada em primeiro turno, na forma de substituir o número 1, a matéria retorna a esta casa, a esta comissão, a fim de receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso primeiro do regimento interno. Em observância, o disposto no parágrafo primeiro do artigo 189 do mencionado regimento, transcrevemos, no final, a redação do vencido em primeiro turno, que faz parte do parecer. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 4.160 no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2019. Este é o parecer, Sr. Presidente. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, isso é a discussão e votação. A senhora deputada, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 5.035 de 2018, segundo turno, dispõe sobre a desafetação dos trechos de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar as áreas correspondentes ao município de Itumirim. Autor, deputado Cristiano Silveira, relatora, deputada Beatriz Sequeira, quem conceda a palavra para proferir o parecer. De autoria do deputado Cristiano Silveira, o projeto de lei empígrafe dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Itumirim. Aprovado no primeiro turno, na forma de substitutivo número 1, a proposição retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 7, do regimento interno. Em observância, o disposto no parágrafo 1º do artigo 189, do mencionado regimento, transcrevemos ao final a redação do vencido que faz parte deste parecer. Em fase do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 5.035, 2018, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Este é o parecer, presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer? Não havendo o que eu queria discutir, encerro essa discussão em votação. A senhora deputada, os senhores deputados, que eu aprovo, permaneço como se encontra. Aprovado. Projeto de lei 5.076, 2018, segundo turno, dispõe sobre a desafetação dos trechos de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar as áreas correspondentes ao município de Pedra Dourada. Autor, deputado Cristiano Silveira, relatora Beatriz Serqueira, que conceda a palavra para proferir o parecer. De autoria do deputado Cristiano Silveira, o projeto de lei empígrafo dispõe sobre a desafetação dos trechos da rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar as áreas correspondentes ao município de Pedra Dourada. Provada no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, proposição retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 7, do regimento interno. Em observância, o disposto no parágrafo 1º do artigo 189 do mencionado regimento, transcrevemos, no final, a redação do vencido que faz parte deste parecer. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 5.076, 2018, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Este é o parecer, presidente. Obrigado, deputada. Em discussão, o parecer. Não havia ninguém que discutir, isso é discussão e votação. A senhora deputada, senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 140 de 2019, em segundo turno, autoriza o Estado a utilizar veículos automotores apreendidos em razão da prática de ilícitos administrativos ou penais e da outras providências. Autor, deputado João Leite, relator, deputado Sargento Rodrigues, é quem conceda a palavra para proferir o parecer. Sim, presidente. Parecer para o segundo turno do projeto de lei 140 de 2019, de autoria do deputado João Leite o projeto de lei 140 de 2019, autoriza o Estado a utilizar veículos automotores apreendidos em razão da prática de ilícitos administrativos ou penais e da outras providências. Aprovado em primeiro turno na forma original com a emenda número 1 apresentada pela Comissão de Segurança Pública, o projeto retorna agora a esta comissão para aparecer para o segundo turno nos termos do artigo 102, decísio 1º, a linha E, combinado com o artigo 189 do regimento interno. Conclusão. Em vista do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 140 de 2019 na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão sobre a mesa proposta de emenda número 1 ao projeto de lei 140 de 2019, autor, deputado Raul Belen, acrescente-se ao artigo 1º o seguinte parágrafo 4º, abre aspas, artigo 1º, parágrafo 4º, os veículos a que se refere o CAPT poderão ser transferidos aos municípios para a segurança local, fecha aspas. Conceda a palavra ao relator para discutir a emenda. Presidente, nós gostaríamos muito de acolher a emenda que apresentada pelo nosso colega Raul Belen, e nós sabemos verdadeiramente a intenção dele de fazer com que esses veículos apreendidos pudessem chegar até a força policial, a polícia civil, a polícia militar, ao sistema socioeducativo, à polícia penal, mas não se trata disso, presidente. A emenda não guarda pertinência temática com a proposição. O projeto não transfere a propriedade dos veículos do Estado, mas tão somente o seu uso precário. Nós estamos lidando aqui com uma matéria que é disciplinada no âmbito federal, com o devido processo legal e o processo penal. Logo, não é possível sua transferência aos municípios. Além disso, o uso desses veículos ocorrerá nos territórios dos municípios, pelos agências de segurança pública estadual e, portanto, nós até gostaríamos de acolher a emenda. Ao ver a emenda, eu entendi que a preocupação e a intenção do autor da emenda, mas não há como fazer a transferência, já que nós não conseguimos fazer a transferência, porque não é possível o legislador estadual alcançar, através de projeto de lei, tal objetivo. Por isso, nós opinamos pela rejeição da emenda, não pelo mérito, mas sim pela forma legal que não é cabível e não temos competência para exercer essa transferência com propositura de projeto de lei estadual. Presidente. Para discutir a matéria, concedo a palavra ao autor da emenda, deputado Raul Belen. senhor presidente, caro relator, é exatamente essa a nossa intenção com a emenda, de poder fazer com que os municípios, da mesma forma que é a intenção principal do projeto, se fortaleçam através desses veículos. mais diante das colocações de vossa excelência em relação à questão legal e prática, eu, sendo um admirador do conhecimento de vossa excelência, eu faço a retirada dessa emenda para que não haja qualquer problema em relação à tramitação e votação do projeto do deputado João Leite. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado, caro relator. Presidente, nós é que agradecemos a compreensão e há pouco tempo que nós conhecemos o deputado Raul Belen, sabemos perfeitamente uma visão municipalista, essa, bem claro, e a intenção de ajudar principalmente as forças de segurança da sua querida Araguari, seria em primeiríssimo plano e os demais municípios que compõem a região de sua base de atuação. Mas como nós não temos essa competência, eu fico agradecido pela compreensão com este relator dessa matéria, mas entendo a preocupação e a intenção que vossa excelência teve com a proposta de emenda. Agradeço a vossa excelência. Com a retirada de emenda, vamos votar o parecer já emitido pelo relator. Em votação, a senhora deputada, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de lei 738-2019, segundo turno, acrescenta para emitir o parecer. De autoria do deputado Bartô, o projeto de lei em epígrafe acrescenta dispositivo à lei número 13.408, de 21 de dezembro de 1999, que dispõe sobre a denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado. A proposição foi aprovada no primeiro turno, na forma de substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, e retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 1 do Regimento Interno. Em observância ao disposto no parágrafo 1º do artigo 189 do mencionado Regimento, transcrevemos ao final a redação do vencido que faz parte desse parecer. Enfatiza-se que a proposição traz a intenção de atender aos anseios sociais, por mais integridade e probidade na esfera pública, de modo a assegurar mais densidade aos princípios da moralidade administrativa, expresso no artigo 13, caput, da Constituição do Estado e no artigo 37, caput, da Constituição da República de 1988. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 738-2019, no segundo turno, na forma de substitutivo número 1, a seguir redigido. Substitutivo número 1, altera-se a lei 13.408, de 21 de dezembro de 1999, que dispõe sobre a denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado e da outras providências. Artigo 1º, fica acrescentado à lei 13.408, de 21 de dezembro de 1999, o seguinte artigo 1º, A. No caso do estabelecimento público de ensino da rede estadual, a denominação de que trata esta lei será precedida de manifestação favorável da comunidade escolar por meio de consulta prévia coordenada pelo colegiado escolar. Artigo 2º, o artigo 2º A da lei 13.408, de 1999, passa a vigorar com a seguinte redação. A denominação de que trata esta lei não poderá recair em nome de pessoa que tenha comprovadamente participado de atos de lesa humanidade, tortura ou violação de direitos humanos que constam nos relatórios finais emitidos pela Comissão Nacional da Verdade de que trata a lei federal 12.528, de 18 de novembro de 2011, e pela Comissão da Verdade em Minas Gerais criada pela lei 20.765, de 17 de julho de 2013. Artigo 3º, fica acrescentado à lei 13.408, o seguinte artigo 2º B. É vedada a denominação de estabelecimento de instituição ou próprio público do Estado com nome de pessoa que tenha contra si 1. Condenação pela justiça eleitoral em decisão transitada em julgado pela prática de caixa 2 ou de abuso do poder econômico ou do poder político. 2. Condenação pelo poder judiciário brasileiro em decisão transitada em julgado pela prática de crime considerado hediondo ou de qualquer, quaisquer, dos seguintes crimes contra a fé pública, a fazenda pública, a administração pública ou patrimônio público, contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais ou os previstos na legislação que regula a falência, contra o meio ambiente, lavagem de dinheiro ou ocultação ou ocultação de bens, direitos e valores, tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo, redução de trabalhador à condição análoga de escravo, contra a vida ou a dignidade sexual, de tráfico de influências ou que envolva exploração sexual, praticado por organização criminosa, quadrilha ou bando. Parágrafo 2º, a vedação a que se refere o caput se aplica também à pessoa que tenha sido declarada indigna do oficialato ou com ele incompatível. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Este é o parecer, presidente. Obrigado, deputada. Em discussão, o parecer. Presidente, eu peço... Peço vista ao projeto. É regimental, vista concedida. Projeto de lei 6.763, 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e da outras providências. Autor, governador Romeu Zema Neto. 1.014 de 2019. altera a lei 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária... Ah, sim. Projeto de lei 1.014 de 2019, em segundo turno. Essa presidência vai retirar de pauta e solicita o prazo regimental. Projeto de lei 1089, em segundo turno. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Rio Casca o imóvel que especifica. Autor, deputado Agostinho Patrus. De autoria, deputado Agostinho Patrus, o projeto de lei empígrafo autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Rio Casca o imóvel que especifica. Aprovado em primeiro turno, na forma substitutiva. Número 1, a matéria retorna agora a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189 combinado com o artigo 102, inciso 1 do regimento interno. Em observância do disposto no parágrafo primeiro do artigo 189 do mencionado regimento, transcrevemos no final a redação do vencido que faz parte desse parecer. O nosso relatório, nós estamos mantendo o parecer de primeiro turno, sem nenhuma alteração. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei de 1089 de 2019, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Em votação, senhoras e deputadas, senhores e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei de 1225, segundo turno, autoriza a sigla, altera a sigla do departamento de edificações e estrada de rodagem do estado de Minas Gerais. Autor, Gustavo Aladares, deputado Gustavo Aladares, relator, deputado Roberto Andrade, é quem conceda a palavra para emitir o parecer. Conforme ressaltamos ao exame da matéria que realizamos no primeiro turno, entendemos legítima e meritória a proposta. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1225, barra 2019, em segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não havendo que discutir, isso é a discussão e votação. A senhora deputada, os senhores deputados, que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 3.922, 2019, em primeiro turno, autoriza o poder executivo a doar ao município de Viçosa o imóvel que especifica. Autor, deputado Roberto Andrade, relator, deputado Oswaldo Lopes, a quem conceda a palavra para proferir o parecer. Sim, presidente. De autoria do deputado Roberto Andrade, o projeto de lei empígrafe visa autorizar o poder executivo a doar ao município de Viçosa o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no diário do Legislativo de 2 de dezembro de 2016 e distribuída às comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do dispositivo número 1 que apresentou. Vem agora o projeto a este órgão colegiado para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 inciso 1 do Regimento Interno. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 3.922 barra 2016 no primeiro turno na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado, deputado. Em discussão, parecer. Não havendo que querer discutir, encerra-se a discussão em votação a senhora deputada e os senhores deputados que o aprovam, permaneço como se encontram, aprovado. Projeto de lei 3.923 2016 em primeiro turno autoriza o poder executivo aduário município de Viçosa o imóvel que especifica. Autor, deputado Roberto Andrade, relator, deputado Oswaldo Lopes, a quem conceda a palavra para proferir o parecer. Sim, presente. De autoria do deputado Roberto Andrade o projeto de lei empígrafe visa autorizar o poder executivo aduário ao município de Viçosa ao imóvel que especifica. A matéria foi publicada no Diário do Legislativo de 2 de dezembro de 2016 e distribuída às comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora o projeto a este órgão colegiado para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102, inciso 1º do Regimento Interno. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 3.923, barra 2016, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado, deputado. Em discussão, aparecer? Não havendo quem queira discutir, incessa a discussão e votação. A senhora deputada, os senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 444-2019, em primeiro turno, dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Bonito de Minas. Autor, deputado Zé Reis, relator, deputado Beatriz Serqueira, quem conceda a palavra para proferir o parecer. De autoria do deputado Zé Reis, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Bonito de Minas. Matéria foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas e de Administração Pública para receber parecer nos termos do artigo 188 do Regimento Interno. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição. E a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas opinou pela aprovação do projeto na forma de substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora a matéria a este órgão colegiado para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102, inciso 1, do mencionado Regimento. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 444-2019 no primeiro turno na forma de substitutivo 1 apresentado pela Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas. Obrigado, deputada. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, incesta a discussão. Em votação. A senhora deputada e os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. O projeto de lei 545-2019 no primeiro turno dispõe sobre o envio do contra-cheque dos servidores públicos aposentados do Estado para a sua residência. Autora, deputada Beatriz Serqueira, relator, deputado Leonidio Bolsas, a quem concedo a palavra para proferir o parecer. Senhor presidente, a proposição e análise prevê em síntese que o Poder Executivo mediante requerimento enviará mensalmente o contra-cheque para a residência do servidor público aposentado do Estado. Nós aqui tivemos uma discussão em reunião anterior e atendendo aí as argumentações da deputada autora do projeto, Beatriz Serqueira, e também o deputado Sargento Rodrigues, nós apresentamos um substitutivo com o objetivo de adequar a abrangência da proposição ao público que efetivamente o que poderia ser considerado hipossuficiente. E também, quanto à avaliação do eventual impacto financeiro, estamos deixando para a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária analisar essa questão. Portanto, somos opinão pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1, que diz no seu artigo 1º, o Poder Executivo mediante requerimento enviará mensalmente o contra-cheque para a residência servidor público-civil, militar, aposentado, Estado e pensionista, exigido em qualquer hipótese a idade mínima de 60 anos. Como também salientar que atendemos, acatamos a sugestão de emenda do deputado Dalmo Ribeiro Silva em questão ao que se refere aos pensionistas que incluímos no substitutivo. É o nosso relatório. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer sobre a mesa propósito de emenda número 1 do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que dispõe... Não foi catada no... Foi catada no parecer. Que solicita... Dispõe sobre a envia do contra-cheque de servidores públicos-aposentados do Estado os pensionistas que especificam para a sua residência. Assembleia Legislativa de Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, Poder Executivo mediante requerimento enviará mensalmente o contra-cheque para a residência de servidor público-civil, aposentado do Estado e pensionista com idade igual ou superior aos 60 anos. Esta lei entre em vigor na data de sua publicação. Solicito o relator deputado Leonidio Bolsas que opine sobre a proposta de emenda número 1. Verdade, senhor presidente. Entendemos que a matéria perdeu o objeto. Já aqui... Nós acatamos. Nós acatamos. Ela está contemplada no nosso parecer. Não, não. Não precisa de votar. Aí o parecer que será votado. Mas já foi votado. O parecer não tem discussão. Então, portanto, já acatamos, senhor presidente. Somos pela aprovação não da emenda. Nós já incluímos ela no nosso parecer. Então, pela rejeição da emenda. Não. Com a aprovação do nosso parecer, a emenda deixa de ser apreciada já que ela foi acatada no nosso parecer. Continua em discussão o parecer. Não havendo quem queira discutir, incerta a discussão e votação, senhoras deputadas, senhoras deputadas, que eu aprovo, permaneça como se encontro. Aprovado. Com a aprovação do parecer, deixe de apreciar a proposta de emenda número 1 por estar contemplada no parecer. projeto de lei 899, 2019, primeiro turno, autoriza o poder executivo do ar à município de Paracatu, imóvel, que especifica. Autor, deputado Tito Torres, relator, deputado Sargento Rodrigues, a quem conceda a palavra para proferir o parecer. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 899, 2019, de autoria do deputado Tito Torres, o projeto de linha empíquio que tem por objetivo autorizar o poder executivo a doar o município de Paracatu e imóvel que especifica. A matéria foi publicada no Diário Legislativo no dia 4 de julho de 2019 e distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora o projeto a este órgão colegiado para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 8.8, combinado com o artigo 102, inciso 1 do Regimento Interno. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 899-2019 no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Este é o parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não havendo quem quer discutir, se há discussão e votação, senhora deputada, senhores deputados, que eu aprovo, permaneço como se encontra. Aprovado. Projeto de lei complementar número 28, 2019, em primeiro turno, altera a lei complementar número 138, 28 de abril de 2016, que dispõe sobre a licença para tratamento de saúde dos servidores atingidos pela decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 4.876 e da outras providências. Autor, governador Romeu Zemaneto, relator ex-presidente. Eu suspendo a presente sessão por um minuto. Por isso que eu venho insistindo, que a gente busque o diálogo, que a gente possa aperfeiçoar. Ninguém quer prejudicar, mais que já foram prejudicados, os nossos professores, que foram atingidos pela mal fadada PEC, Lei 100. Passa a segunda fase, discussão e votação de proposições, que dispensam para ser a ação do plenário. Eu solicito, senhores deputados e senhoras deputadas, que permaneçam aqui, porque ainda temos que votar o PLC 205 da Codemic, que ainda não foi votado. Requerimento 4.085, 2019, turno único, requer seja encaminhado à Secretaria de Estado para Regiamento e Gestão, pedir de providências para que seja estudada a viabilidade de alteração da nomenclatura das regiões intermediárias utilizadas na regionalização de metas do PPAG 2020-2023, buscando-se mais adesão e identidade à forma como a população denomina as regiões. Autor, comissão de participação popular. Em votação, requerimento, a senhora deputada, os senhores deputados, que o aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Passa-se a terceira fase. Que compreende recebimento da discussão e votação de oposições da comissão. Requerimento de autoria do líder, deputado Sávio Sousa Cruz. O deputado que subscreve nos termos do regimento interno, requer seja oficiado ao presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, FIENG, senhor Flávio Roscoe Nogueira, para que o mesmo se manifeste sobre sua concordância com aprovação do projeto 1014-2019, de autoria do governador do Estado, que prorroga o prazo de vigência da majoração de alíquotas do ICMS para diversos setores da indústria mineira. Em votação, requerimento, a senhora deputada e os senhores deputados, que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença parlamentar, e convoco os membros para a próxima reunião ordinária. Determine a lavratura da ata e encerre os trabalhos. Toca o barco, presidente. Só me dá os papéis aqui. Já está aqui. Pode me dar esses aqui. Está aqui. Só me dá os papéis aqui. Os meninos. Os meninos. Os meninos. Os meninos.